Eu posso conquistar tudo o que eu quero Mas foi tão fácil pra te controlar Com jeito de menina brincalhona A fórmula perfeita pra poder te comandar Pensou que eu fosse cair mesmo nesse papo Que tá solteira e agora quer parar Eu, finjo, vou fazendo meu teatro E te passo de palhaço pra te dominar Tá fazendo tudo o que eu mando Achando que logo vai me ter Mas no fundo eu só tô brincando com você Poderosa eu sou o carro, sou o anjo Hipnose já ganhei você Nesse jogo vamos ver Quem é que vai vencer Toda produzida, te deixa quente Negra e abusada, faço você se perder E quem foi que disse que eu estava apaixonada por vorecer Eu só quero saber Lindo e performada Na tua mente traz o que quiser comigo Na imaginação Homem do teu tipo eu uso Mas chega lá eu digo não Eu posso conquistar tudo o que eu quero Mas foi tão fácil pra te controlar Com o jeito de menina brincalhona A fórmula perfeita pra poder te comandar Pensou que eu fosse cair mesmo nesse papo Que tá solteira e agora quer parar Eu, sim, já vou fazendo meu teatro E te faço de palhaço pra te dominar Tá fazendo tudo o que eu mando Achando que logo vai me ter Mas no fundo eu só tô brincando com você Poderosa eu sou o carro, sou o carro, sou o anjo Hipnose já ganhei você Nesse jogo vamos ver Quem é que vai vencer Toda produzida, te deixa quente Negra e abusada, faço você se perder E quem foi quem disse que eu estava apaixonada por você Eu só quero saber Lindo e performada Na tua mente faz o que quiser comigo Na imaginação Homem do teu tipo eu uso Mas chega lá eu digo não Eu sempre digo não Toda produzida, te deixa quente Negra e abusada, faço você se perder E quem foi quem disse que eu estava apaixonada por você E quem foi quem disse que eu estava apaixonada por você Eu só quero saber Lindo e performada Ah, na tua mente faz o que quiser comigo Na imaginação Homem do teu tipo eu uso Mas chega lá eu digo não Arعة do teu tipo eu Paul Eu só quero saber que eu estava apaixonada por você Eu também sei se conhe alegre E quem foi quem indicando depois que eu estava assistindo E quem foi quem disse que eu estava apaixonada por você Como você disse que eu estava apaixonada por você E quem foi quem disse que o senhor failed Investe esta pena